E aí gente, beleza? Aqui é o Joãoji, e bom, a gente vai com a chica nessa série de Pokémon Gaia Randomizer. E bom, a equipe tá exatamente desse jeito. É, tá a mesma coisa, não treinei nada. E bom, o Trapinch vai evoluir nesse episódio. Então a gente vai deixar ele aqui na frente, né mano? Porque, vocês estão ligados que o bicho é bom, hein mano? Então, bora vir por aqui. Se não me engano é agora que a gente vai ganhar a Mega Evolução. Olha, um Greninja, mano. Ahn... Septile, vamos lá. Tem um Mega Dream. Leva de segunda. Beleza, boa. E agora? O que que vem? Hariyama? Mega Dream? Aliás, se você quiser saber por que não tá aparecendo o negócio de Shift, é porque eu tô no modo 7. Que é pra deixar mais desafiadora a série. Ahn, parece que foi bom agora, né mano? Charming Cry, ainda bem que eu não tava Mega. Psyche, então, de boa. O Cannon quer aprender Stomp? Vou tirar o Raze, porque eu não tô usando o Raze, eu quase nunca uso. Ahn, Basculin, Medical Leaf? Boa, nice. Trapinch nível 35. Teremos uma evolução aqui já. Logo no começo do episódio. Então, tá aí. Trapinch está evoluindo. Tan, 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 tan. Eu sei que é um ataque stab, mas não compensa muito, mano, porque... Special, né mano? Agora que eu parei pra lembrar, mano. Nosso ataque é perfeito, né mano? Já pensou se fosse adamante? Seria muito bom. Então, eu queria um Dragon Claw, né mano? Se bem que nem faz sentido o Dragon Claw pra ele. Tá. Roned, um Earthquake. Boa. Vamos lá, Vibrava. Tricilia. Tá bom. Por essa eu não esperava, mano. Por essa eu não esperava mesmo. E o que mais? Trabby. Mais um Earthquake. Imagina se esse bicho tivesse Moxie, mano. Dual Chop, velho. Eu vou tirar o Pursuit mesmo. Não tô usando muito. Staraptor. Oxlide. Quase que leva. Na verdade não. Falta bastante ainda. Exagerei um pouquinho só, né mano? Pouquinho só, mano. Tá aí agora. A gente tem que fazer essas batalhas aqui, se eu não me engano, tá? Se não, eu pulava tudo. Se não precisasse. Ahn, tá bom. Fracture. Acho que não vale muito a pena deixar aqui, não. Eu tenho os Dream Kiss ainda, mano? Deixa eu ver. Eu ainda tenho os Dream Kiss, velho. Bom que dá pra gente se curar aqui agora. Quase a vida inteira. Ahn... Tá bom. Só os Buck e Psychic. Falta pouquinho, hein mano? Falta pouquinho pra gente conseguir ganhar dele. Tá aí agora. Uma Muna. Muna é Dream Kiss. E mais uns dois Dream Kiss, eu acho que leva. Boa. Nível 32? Não. Que triste. E mano, eu acho que a gente já tá chegando no último. Que a gente precisa pra poder pegar o Mega Bracelete. Eu acho que vai ser por aqui, né mano? Quer dizer, eu não tenho certeza. Acabou de descendo Storm. Ahn, não. Não quero não. Se não, eu vou colocar algum Pokémon meio do meu time. Aí eu mesmo me faço apanhar, tá ligado? Aí não vai ser muito bom. Rock Slide. Levou de primeira. Caraca. Bichinho tá bom, mano? Será que tá bom? Não sei dizer, né? Será? Ah, que merda, mano. Eu fiquei paralisado por causa do Defect Spore. Eu tenho alguma coisa pra me curar? Eu posso simplesmente vir aqui e colocar o Volcanion na frente. Porque o Volcanion é brabo também. Tá, olha. Parece que eu acertei na mosca, hein mano? Caraca. Por essa eu não esperava, mano. Swagger. Tomara mesmo que eu ataque você. Só pra eu ficar upando minha Speed. E não se bater porque o Volcanion tá me dando orgulho agora. De tanta dificuldade que eu tive pra pegar ele. Agora nós vamos levar a equipe inteira desse cara. Só com o Volcanion. Nossa, eu me sinto lindo agora. Me sinto sabendo que eu tô realizado, tá ligado? Tá, é. Stomp. Acho que mais um leva. Mano, o Crawl Down tinha muito maneiro, né mano? Pelo amor de Deus. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. Que eu vou mostrar pra vocês, mano. Como é que eu pego o Sprite. É, cadê aqui? A letra V aqui. Eu achei, eu vibrava. Vem aqui. É, dou uma screenshot. E, é, se eu fiz um tutorial, mano. Eu vou ter que, eu já vou adiantar aqui um pouquinho os créditos pro Fuyuf e pro PlayerBrandon. Que eles me ensinaram a fazer isso. Mas, o site lá é meio complicado de usar. Eu tenho que admitir. Porque, até eu, fiquei meio, é, meio confuso quando eu fui usar. Aí, foi quando o Fuyuf me ajudou. Tá, então. Pelo, é, vamos, vamos usar férias pelo, ou pela, né? Pelo? Não, tomara que não, por favor. Success for belly. Tá bom, Meloeta. Tá, ah, tá. Agora que eu percebi que é a Meloeta, mano. Caraca, velho. Nossa, eu não percebi. Parece que eu não percebi no começo, tá ligado? Destruiu minha equipe. Vai destruir minha equipe, parece, né mano? Tá, calma em mind. Acrobatics, Drinkis. Tá bom, espero que você fique naquela forma lá, mano. Que aí, pelo menos, o Drinkis vai te dar muito dano. Eu acho. É, se eu resolver bater nela primeiro, né mano? Se eu bater nela assim, vai ser uma coisa magnífica. Por favor, Gardevoir. Gardevoir, mano. Ataca ela, na moral, mano. Ela já nem tem mais os ataques aí. Obrigado. Librava nível 37. Gardevoir nível 33. Linkada. Homem de Psych. E agora, o que que ela vai ter mais? Boa sorte. Ah, tá bom, mano. O único susto foi aquela Meloeta, né? Eu espero que só tenha sido aquele susto. E foi mesmo. Foi bem suave, mano. Então, tá bom. Ganhamos um Mega Ring from Belly. Tá bom. Então, eu acho que a gente tem que falar com ela de novo aqui, mas eu não tenho certeza, mano. Deixa eu ver. Eu não me lembro, velho. Eu lembro que tinha alguma coisa a mais pra gente fazer aqui. Aliás, vamos ver aqui como é que tá, né mano? Essa Mega Bracelete. Mega Ring, no caso, né mano? Que é um... Um bagulhinho de... Não sei. Eu esqueci o nome. Parece que é aquele negócio de afiar a faca, tá ligado? Ahn... Tá bom. Eu queria que tivesse... Eu queria ter o sprite do negócio aqui. Tipo, 100% pronto. Pra ficar mais bonito pra... Eita, Priola. Hedge Rock. Olá, Belly. Parece que você voltou. Sábulo Cave. Oh, me curou. Muito obrigado. Então... Tá bom. Eu não lembro se a gente tem que voltar pra lá ou se a gente tem que vir por aqui, mano. Better Find. Melhor procurar. Então, vamos por aqui. Por esse lado. É aqui mesmo. Enote. Que nome da hora, né mano? Pokémon Guy é muito lindo, né mano? Maniac Trike. Flarebritz. Beleza. Levou. Que bom que levou, né mano? Pelo menos levou. Pegou metade da minha vida, mas me levou. Quer dizer, levou ele. Quer dizer. E vamos lá. Water Pulse. Boa, mano. Volcanion não tá decepcionando, mano. Graças a Deus não tá decepcionando. Lady Ba. Flame Charge. Eu não sei se é Lady Ba ou Lady Ba. Eu nunca entendi muito bem como é que fala. Water Pulse. Um ataque de pedra dele poderia me levar. Mas não me levou. Porque nem me atacou. Então, Elder Knight. É Notch. Tá bom. Farfetch'd. Flame Charge. Boa. Agora eu já sou um Pokémon muito rápido. Celebi. Tá bom. Eu sou um Pokémon muito rápido. Mas eu também não... Eu não tô com o melhor dos ataques do tipo fogo aqui, né mano? Binacle. Tá. Não vale muito a pena não. Sceptile. Venha. E vamos no Mega Dream. Aliás. A próxima série provavelmente vai ser Pokémon Black 2. E... Eu já tô com tudo pronto, praticamente. Só falta... Tudo. E... Vai começar a série depois que terminar essa série. Como vocês votaram no... É... No grupo do WhatsApp. Então... Tá bom. Red Rock. O que você... O que você deseja fazer? Tá. Tem um bagulho aqui. Eu não sei o que é. Eu não sei se é um toque de recolher. Porque vai dar nove horas... Vai dar oito horas agora. Então... Eu tô em casa. Talvez eu tenha que me recolher. Eu... Eu tenho que... Me tocar e rolar. Se você entendeu a referência, deixa o like aí, mano. Aliás. Você tá assistindo até aqui? O que você tá achando da série? Só pra ter certeza, tá ligado? Hagged Map. E ó... E você apareceu aqui agora, mano. Aliás. Eu tô devendo muita coisa pra muita gente dessa série aqui. Olha, mano. Surf. Não é horrível, não. Pra gente colocar no... É... Nosso bicho. Deixa eu ver aqui. Surf. Até ele nem aprende. Tá bom. Então... Eu preciso... Eita. Tá aí, Bery. Beleza? Você voltou pra cá? Toda hora você volta? Opa. Pera aí. Ah, o Artoro. Ah, ganhamos o Artoro. Ah, é uma boa. Tá bom. Quer dar um apelido pra ele? Pra ela, nesse caso? Não. Então, tá bom. Vamos ver como é que veio, né, mano? Foi bem aleatório essa Artoro vir pra equipe. E o Quirk veio com um Blastoiseite. Ah, às vezes não vieram muito bom. Mas... Bom, a gente já tem um Pokémon tipo água e tipo fogo. Vai, eu vou ficar com ela na equipe por enquanto, mano. Pelo menos pra usar o Surf. Na verdade, vai. Eu vou usar ela na equipe, sim. Vai. Vamos ter uma Mega, né, mano? Já pensou se fosse um Charizard, mano? Aí eu poderia focar o Volcanion só em tipo água. Mas tá bom, mano. Ganhamos mais um inicial na equipe, então. É... O Artoro, você vai ficar na equipe. Eu tô torcendo muito pra você dar certo nessa equipe. Então... Tá bom. É que a gente tem que voltar ou a gente já pode vir pra esse lado? Acho que a gente já pode, né? Já pode. Vamos ver. A gente precisa do Cut. Mas eu não tenho Cut. Vamos ver. Embipon. Caraca, parece que eu tenho uns Pokémon da hora por aqui, mano. Vibrava, venha pra cá e... Deu Rockslide pra acabar com o Embipon. É... Tá bom. Guardiavoro com um nível. Vamos ver o que tem mais. Que tem Growlithe. E você? Não quer batalhar, não? Não. Parece que não. Então... Tá bom. Bibarel. Bibarel é complicado, mano. Vibrava, venha. Eu deveria ter colocado outro Pokémon. Mas o Vibrava é forte, mano. É muito forte. Então... Nem precisa, tipo... Colocar outro assim. Eu nem lembro qual foi o último Vibrava tão forte que eu usei. Na verdade, nem sei se Wartoro tá aparecendo no Layout. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu colocar o Sceptile na frente. Riki agora é uma rota de água. Ah, se bem que é Randomizer. Eu esqueci. Eu esqueci que é Randomizer, mano. Por um breve momento eu esqueci, mano. Detect. Não gosto. Nunca gostei. Parece que eu nunca vou gostar. Stunfisk. Tá bom. De qualquer forma, a gente se deu bem aqui, mano. Tá bom. E agora aqui? Relíquia Ruins. Isso me lembra uma coisa. Shinedstone. Eu lembro também que por aqui tem um Charmander. Caraca, velho. Por essa eu não esperava. Quer dizer, eu não tô esperando por nada nesse jogo, né, mano. É um Randomizer. Ó, a gente chegou lá no começo do jogo. Que legal, mano. A gente pode dar uma visita na casa da nossa mãe agora. Da hora, né, mano. Coincidência Monferno. Caraca. Pera aí, rapidão. É, como sempre, né, mano. Sempre tem alguma coisa pra me atrapalhar. É sempre a mesma coisa. É incrível, né. Tá, tem mais uma caverna aqui. E parece que é um Maruaki. Que pode até não ser um Maruaki, né, mano. Vamos ver. É um Maruaki mesmo. Sem graça. Não quero usar, não. Ou sei lá. É, não quero usar, não. Deixa. Eu pensei. Eu cogitei usar ele, mas eu não quis, não. Então... Mano, imagina que da hora um desafio. Tipo, só usar uns Pokémon de templo assim do Pokémon Gaia. Que da hora que seria. Eu acho que até que é uma boa ideia, mano. Até dá pra fazer um vídeo assim, tá ligado? Só um vídeo rápido assim. Ó, chegamos aqui nessa cidade. Eu me lembro dessa cidade, mano. Deixa eu ver aqui pra Sablo Island. É onde eu já tava, né. É onde eu já tava. Tá, agora eu não me lembro pra onde eu tenho que ir. Mas, ou sei lá. Vai que seja... Vai que a gente tem que voltar pra cá, não sei. Ou sei lá. Ir pra algum lugar daqui. Tá, eu vou voltar ali em cima. Caso não for, eu nem... Nem coloco lá. Ok, vamos ver como é que tá o mapa, né, mano. O mapa pode me ensinar alguma coisa. Talvez eu saiba onde a gente tem que ir agora. Vamos ver. Aqui tem Sablo Island, Sablo Tower. Aqui tem mais uma rota de água. E tem até essa Vellum Town. Eu acho que é por aqui que a gente tem que ir, mano. Então, vamos torcer pra ser por aqui, né, mano. Crabby. Mano, eu sempre precisava usar o Crabby, mano. Ué, era a pena... Ah, na verdade, será que não randomizou aqui, velho? Deixa eu ver. Eu não tenho Repel, né. Ah, tá de boa. Tem que ver também o que tá randomizado e o que não tá, né. Ou aqui tem uma... Tem bastante Pokémon legal, eu acho. Pelo menos tinha, né. Bastante Pokémon legal. Vamos ver aqui. Tá bom. É um Pokémon bem legal. É muito legal mesmo esse Pokémon. Vou falar a verdade pra vocês, eu gosto bastante dele. Então, eu acho que eu vou tentar capturar. É, eu sei que pode ser uma coisa meio estranha, mas eu vou tentar capturar ele com duas Pokébolas. Difícil. Muito difícil. Tá, eu vou tentar capturar esse bicho. Ok, ele ficou. Parece que não foi tão difícil assim. Mas, mas também sempre tem a chance dele vir ruim, né, mano. É bem mais provável que ele tenha vindo ruim. Jolie. Bom. Muito bom. Tá bom. Eu tô com sorte nesse vídeo. Tem uma TM aqui. Aero Waste. Caraca. Aero Waste. Aero Waste também, mano. Que é um ótimo lugar pra treinar, aparentemente. Ahn. Olha uma Meg Stone. Winnipeed também, mano. Meg Stonezinha, mano. Guerra do Zite. Legal. O problema é que não vai fazer sentido nenhuma que a gente achar, né, mano. E aqui tem um item perdido aqui no meio. Tem uma Hyper Potion aqui. Que bom também. Ahn. Tá bom. Agora eu quero XP, mano. Pra colocar nos meus Pokémon. Que agora nós temos uns amigos novos. Roughlet. É. Que ataque. Low Chop. Boa. Tá, mano. Agora a gente tem um Golark na equipe, mano. Eu nem me lembro qual foi a primeira vez que eu usei um Golark, na verdade. Eu só gosto dele assim por causa do anime mesmo. Que eu lembro que tinha um Golark que aparecia que era Shiny. Eu não lembro exatamente em qual que era. Era um Scald. Melhor que o Waterpulse. Quer dizer. É melhor, mas também não é melhor, né, mano. Porque o Waterpulse pode deixar confuso. Mas o Scald pode queimar. Dois assim são dois ataques muito bons. Então eu quero chegar pelo menos naquela cidade, mano. Que eu vou tentar treinar meus Pokémon. Vamos ver aqui. Chega em mais um lugar. Tá bom. Ah, tô ligado agora pra onde que é. Oh, uma Enfermeira Joy. Enfermeira Joy são gente boa. Aliás, o vídeo tá com quase 15 minutos. Putz. Putz, mano. Caraca. Eu falei que era gente boa, mas eu fiquei... Nossa, mano. Era pegadinha. Era pegadinha, mano. Ah, de boa. Tá bom. Dá pra levar suave. Esse Veltal. Simplesmente o Ivelto com ela, mano. Era pra ser aleatório, mas nem tanto, né, mano. Tá bom. Nível 35. Em Prison, não. Tá bom. Legal. Pelo menos ela me cura. Pelo menos, tá ligado? E que Pokémon será que a gente acha aqui? Roggenrola? Se você quiser saber por que é um dos nossos Pokémon favoritos de Nova, basta assistir o episódio que o West batalha contra o Caramba. Um terremoto. É... Que o West batalha contra o Clay. Que o Roggenrola dele evolui pra Baldor. E aquela é a minha cena favorita de todo o anime. Por incrível que pareça. É uma das minhas cenas favoritas. E talvez... Talvez seja a favorita mesmo, tipo... A grande favorita, tá ligado? Tá preulando. Destruiu metade da minha vida esse golpe. Tá, quer aprender o Water Pulse também? Protect. Eu não sei se eu vou usar ele, então... Fala aí se vocês querem que eu use o Artor ou pegue outro Pokémon pra deixar no lugar dele, já que eu já tenho, tipo, água. Aqui um... Beleza. Achamos aqui outro membro da equipe. Eu vou ter três Ground na equipe. Mas está de boa, né, mano? Tá. Não, na verdade não, vai. Eu já estou usando ele nas lives de Peremerald. Qualquer coisa eu... Deino. Caraca. Tá bom. Não, não. A gente já tem um dragão. Tá bom. Eu não quero ficar repetindo o tipo. Se ficar repetindo o tipo é meio chato pra equipe. Vai ficar meio... Vai deixar meio sem graça. Mais um Verizon. Meu Deus do céu, mano. Eu estou com um pouquinho de medo já desse jogo. Tá bom. Então... Flame Charge. Quase leva. Beleza. Ok. Nossa, mano. Nossa, os encounters aqui estão bem aleatórios, mano. Tá muito aleatório, mano. Tipo, muito mesmo. Dá até medo. Estou com medo que eu possa achar um patiriço. Isso aí me dá medo também. É bom fugir. Ataque não tem nada. Rock'n'Roller. Será que eu era apenas um Baldor, mano? Eu não lembro como é que evoluírem nesse jogo. Opa, vamos chegar na Cidade Nova. E aqui tem uma batalha, né, mano? Landorus. Tá bom. Leaf Blade. Mais um acho que leva. Boa. Sceptor é muito bom, né, mano? Nossa senhora. É um bicho magnífico, né, mano? Ampharos. Mega Dream. Que ele pode me deixar paralisado. Por Estetic, eu acho, né? Eu não lembro se ele tem Estetic. Tá bom. Deixa eu trocar agora pro... O Vibravo ou pro Golurk, né, mano? Poderia ter colocado o Golurk, mano. Mas eu nem sei se ele tem Earthquake. Tá, mas de boa. Então. Tá bom. Eu acho que... Olha aí, mano. Olha que tentação. Olha que bicho magnífico, né, mano? Na moral, velho. Olha, mano. Achei a Muzeka e a Frederica, mano. Nossa, só as lendas, mano. Só as lendas. Aliás, você não conhece a Frederica? Eu acho que era Frederica o nome. Nossa, agora eu esqueci que... Que medo que eu tô de mim agora. Mas tá aí, mano. No próximo episódio, então, a gente continua. Deixa eu ver aqui. É Bullshard Master. Hum, ok. Eu acho que aqui tem um ginásio. A gente ainda não pode entrar nele, né? Acho que a gente tem que falar com o cara que tá aqui, né, mano? Era alguma coisa assim? Não me lembro. Ah, você aqui, né? Acho que é você aqui. É, beleza. A gente ainda não pode, né? Ah, é. A gente tem que ir naquele concurso de inseto, mano. Mas esse episódio tá ficando longo. Então, eu vou deixar pro próximo. Então, falou.